É isso aí galera do Company Art Show! O Pet Shop Pantanal com duas unidades em Maringá, revolucionando o mundo pet. Temos os melhores preços em rações premium, super premium, uma linha completa de pássaros, coleiras, guias, casinhas de madeira, de plástico, um mundo de novidade pra você. O Pet Shop Pantanal se encontra em dois endereços na Grande Maringá. No Contorno Sul 8317, o telefone 3255-2065 e na Grande Avenida Mandacaru 1151, o telefone 3265-3433. Você agora que tá vendo esse vídeo agora, pegue seu telefone, liga agora, faz o pedido da ração que você vai ganhar um brinde na hora. E sábado que vem vocês vão curtir as imagens que foi feita da feirinha neste sábado dia 10. Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando no bem-estar de seu animal. Aô potência!